Olá pessoal, estamos de volta na nossa série de raciocínio lógico-matemático. E ele fala o seguinte, uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço. E a camiseta foi vendida por R$ 36,00. E aí pergunta, qual era o preço original da camiseta? Bom, esse problema é que ele aparece de várias maneiras, de várias formas. Aliás, é como a matemática funciona. A ideia é a mesma, mas as apresentações são diferentes. E aí, uma das formas desse problema aparecer seria dois descontos sucessivos, de 10 e 20. Daria um desconto de quanto? Então, um erro comum é até pensar que dá um desconto de 30. A gente sabe que, evidentemente, está furado. Não é verdadeiro. Muito bem, mas a ideia do raciocínio lógico-matemático é sempre a gente apresentar alguma coisa nova, né? Alguma estratégia diferente, alguma coisa que facilite, né? Que facilite, principalmente, porque as provas que usam raciocínio lógico-matemático são provas grandes, né? E que o tempo é importante. Então, por exemplo, eu aconselho nessas situações de porcentagem, que é o caso aí, você trabalhar com valores, atribuir valores. Por exemplo, uma boa opção sempre, sempre uma boa opção, são 100 reais, né? Por que 100 reais é uma opção boa? É uma opção boa porque é fácil calcular porcentagem com 100 reais, né? Porque a porcentagem é uma fração de denominador sempre. Então, imagine que você tem aqui, ó, o preço, né? Aqui está o preço da camiseta, tá? Preço lá na situação que você está criando, na situação que você está inventando para te auxiliar. Aí, houve uma loja que ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta. Então, ela deu 10% aqui. Ora, se ela deu 10% aqui... Eu sempre penso dessa forma, procuro pensar dessa maneira. Olha, se ela me deu dar um desconto de 10%, significa que você vai pagar só os 90% restantes. Então, se ela custava 100% e você deu um desconto de 10%, para essa pessoa, essa camiseta passou a valer o quê? 90 reais. Bom, mas mesmo assim, passado uma semana, a camiseta não foi vendida, não conseguiu vender. O que o dono da loja faz? O dono da loja estimula a venda. Ou seja, ele dá um desconto de 20% agora. Olha, mas ele deu um desconto de 20%? Não aqui. Ele deu um desconto de 20% aqui. Então, aquilo que eu falei. Você está dando um desconto de 20%? É porque você só vai pagar os 80% restantes. Então, você vai ter que pagar os 80% disso aqui. Então, a gente pode até rascunhar aqui, 80% desse valor. Por que 90%? Porque ele está dando desconto em cima desse novo valor. Então, repara, com um zero aqui, dois zeros. Com dois zeros aqui. Então, essa camisa, essa camiseta, está saindo por 72 reais. Mas, veja, gente, isso na situação é hipotética que eu criei. Agora, eu vou trazer para a minha situação. Para a minha situação. Mas, vai ser fácil, né? Vai ser fácil. Por quê? Eu vou relacionar o meu problema que eu tinha com o que eu inventei. Eu inventei esse para ficar mais fácil de calcular. Agora, eu penso assim. Bom, a camiseta era 36. Na minha situação, vamos chamar assim real. No meu problema real, é 36. No que eu criei, é o duplo. 72. Ou seja, aqui é a metade. Isso vai acontecer em todas as situações. Então, no primeiro desconto. No primeiro desconto. Eu vou ter também aqui o dobro. Então, lá vai ser a metade. 45. E, finalmente, aqui era 100. Quanto em uma situação real, ele vai valer a metade. 50. Então, está respondido. A opção correta seria a letra I. Então, se você quiser, se você não se sentir seguro, você pode até criar uma nova situação. Pensa em uma situação onde o preço seja 200. O primeiro desconto vai ser 10%. 10% aqui, eu vou tirar 20. Então, vai cair para 180. E, depois, eu vou dar 20% de desconto aqui. Vai cair para 144. Compaço. Compaço.